Música Qual a importância de receber uma homenagem dessa com o nome do patrono da administração? Olha, tem uma importância ímpar, não só pelo fato da profissão ter uma participação efetiva no processo de desenvolvimento do Brasil e como profissional da área, me foi proporcionado a oportunidade de viver em uma empresa do porte da Petrobras durante 37 anos. A experiência vivida na Petrobras é o que me permitiu o provisionamento como administrador, a minha formação profissional teórica como advogado, mas a minha vida foi na área de administração, onde durante esses 37 anos aprendi muito com a Petrobras, a ponto de, pois, em 99, assumir a Secretaria de Administração da Casa Civil da Presidência da República e hoje eu sou o secretário-geral do Ministério da Defesa, atuando sempre na área de administração. Então, eu acho que quem tem uma história dessa e que teve a oportunidade, os conhecimentos gerados por uma participação uma profissão que tem tudo a ver com o processo de desenvolvimento do Brasil, tem que se sentir privilegiado, tem que se sentir, assim, uma emoção muito forte, muito grande. Parabéns pela medalha, parabéns pela sua carreira, que o senhor tenha outras oportunidades de realizar outros feitos, já que o senhor fala com tanta emoção dessa carreira que foi escolhida pelo senhor, né? Com certeza, escolhida com muito carinho, com muita dedicação e acho que a administração, ela tem tudo a ver com qualquer país que queira se desenvolver, sem dúvida nenhuma.